Foram adicionadas 4 poções especiais para a nova atualização que podem ser craftadas pelo jogador Na realidade são 5 novas poções, só que a outra é especial e não pode ser craftada Bom, e deixa eu só explicar aqui pra vocês Foi adicionada uma poção que é chamada de Wind Charging, que usa essa arte do Mob de Breezy Foi adicionada outra poção que é chamada Weaving, que para fazê-la a gente usa a teia do jogo Foi adicionada outra poção que para fazê-la a gente usa aqui esse bloquinho de Slime E foi adicionada aqui em outra poção que para fazê-la a gente usa o bloco de pedra Mas gente, os efeitos dessas poções são muito curiosos Ah, e só explicando, essas 4 poções podem ser craftadas pelo jogador Mas Renan, por que você tá falando isso? Muito simples, porque existe uma quinta que não pode ser craftada, só que é uma poção sinistra E essa outra poção, essa aqui é a chamada poção sinistra, que vai do primeiro nível até o nível 5 Inclusive ela tem um visual bem diferente e sinistro Mas esse assunto eu vou deixar para um outro vídeo Nesse aqui vamos focar nessas poções que são bem interessantes e na boa bem curiosas Inclusive essas novidades chegaram em uma nova atualização que chegou para a Java Edition Que foi nesse snapshot até aqui Galera, tinha muito tempo que eu não vi uma atualização tão grande como foi essa Inclusive eu gravei, tá legal? Eu postei nesse vídeo aqui no canal Mas eram tantas coisas, tantos detalhes que como eu tenho que falar no outro vídeo Eu não ia dar conta de mostrar tudo, por isso que estou falando sobre esse assunto agora aqui no canal Inclusive esse vídeo aqui será bem explicativo e tenho certeza que vocês vão se surpreender, tá legal? Com as informações que vamos conferir agora Só ressaltando que essas novidades chegaram nessa atualização que foi o snapshot de número 24W13A E as informações sobre essas novas poções estão aqui nessa parte, tá? Onde temos aqui o tópico chamado efeito de multidão Que no caso são os efeitos de móveis Aí aqui fala que os seguintes efeitos foram adicionados E temos a apresentação do efeito vento carregado Que é uma das poções Temos outro que é chamado tecelagem Temos outro que é chamado ecoano E temos outro que é o chamado infestado Aqui a página já está traduzida E temos aqui as informações, olha só O vento carregado, o efeito dela, entidades afetadas Vão emitir uma rajada de vento após a morte, após serem derrotados E tem aqui, olha só, que para craftar É preciso usar a vara do móvel de Breeze Já essa outra aqui, a tecelagem Aqui fala que as entidades, os mobs que foram derrotados Vão espalhar, olha só, que tiverem sobre esse efeito Bloco de teia de aranha após a morte O que acaba sendo bem interessante para fazer essa poção A gente usa o bloco de teia, tá? Já a ecoano Aqui fala que, olha só, se o mob for derrotado Que tiver sobre efeito essa poção Ele vai gerar dois slimes após a derrota E para fazer, olha só, a poção A gente usa aqui um bloco de gosman slime Lembrando que todas as poções usam a poção estranha, tá? Eu estou citando aqui apenas o item Ou o ingrediente especial E a última poção é essa aqui Infestado Aí aqui fala que, olha só As entidades que estiverem sobre efeito essa poção Tem 5% de chance de gerar De uma a duas traças Quando são feridas Aí aqui fala que esse, digamos que a receita Especial usa o bloco de pedra Mas bem, de volta aqui no Minecraft Agora, após ler as informações Vamos colocar na prática o que a gente acabou de conferir Então vamos lá Bom, então para iniciar os testes Vou aqui pegar um mob para ser a nossa cobaia No caso, vou pegar o zumbi, tá legal? O zumbi múmia Inclusive, deixa eu até pegar o baldeleito aqui rapidinho Olha só que interessante Como eu já construí Como eu já craftei essas poções Eu mesmo consigo, digamos que Ter o efeito dessas poções Se eu jogar aqui Vai aparecer um ícone ali no lado Aqui também aparece um novo ícone Aqui e aqui Olha só que interessante Aqui os ícones desaparecendo Nesse local Inclusive o design, tá? Acaba sendo bem interessante Chamou minha atenção E o Minecraft mandou muito bem nisso Eu sinceramente não esperava Por essa lição E acabou chegando Mas imagina que você aplicou esses efeitos Em si mesmo E você fala Cara, eu não quero isso Basta você tomar aqui o baldeleito, tá? Que você tira esse efeito E fica tudo bem E por isso Já vou colocar um zumbi múmia aqui E vou jogar a poção de Wind Charging Que é aquela poção Que digamos que é a vara do Mob de Breeze Olha só Joguei a poção E já notem que Quando ele está sob efeito da poção Ele fica com as partículas Como se fosse um vento Mas Enan, qual é a característica dessa poção? Muito simples Se você derrotar o zumbi Após, olha só Logo após ele ser derrotado Ele vai soltar um poder de vento Olha o que acontece Ele prontinho Foi derrotado E eles simplesmente explodiam Essa é a capacidade Dessa poção aqui, tá? Olha só que interessante Inclusive Acabei jogando ela próximo E acabou atingindo A mim mesmo aqui Pessoal Mas bem Eu vou mostrar o efeito da poção E vamos para a próxima Agora vamos testar essa poção Que é a chamada Weaven Então olha só Vou colocar aqui A nossa vítima Vou jogar uma poção ali Olha só No zumbi E percebam que Ele está com textura Deixa eu tirar o vó de leite Como se fosse uma textura de teia Galera Como se a teia estivesse sendo quebrada E esse é o sinal Tá? Que ele está sob efeito Daquela poção Aí o que acontece Se você derrotar uma criatura Que está sob esse efeito O que acaba acontecendo É isso aqui Derrotei Simplesmente após a derrota Vai aparecer aqui teias Tá legal? Inclusive Em algumas situações Aparece um pouco mais de teia Deixa eu testar com esse outro aqui Foi a primeira vez Que caiu apenas uma teia Geralmente é mais Deixa eu testar com esse outro Vai ser derrotado Agora E aqui olha só Já apareceu duas teias Ou seja São poções Que acabam sendo bem curiosas Mas bem Vamos agora para a próxima Vou colocar aqui o zumbi Múmia Vou jogar aqui a poção dele Ele está sob efeito Reparem que Temos aqui partículas Que parecem um slime Pessoal Olha só que curioso Aí o que acontece Nessa situação Quando ele está sob esse efeito Se você derrotar um mob Que está sob esse efeito O que acontece É isso aqui pessoal Dois slimes serão gerados Cara Muito inusitado Isso que está acontecendo Nessa atualização E a última poção Essa aqui É a de infestação Vou colocar um zumbi Vou aqui Olha só Opa Vou jogar a poção dele Prontinho Deixa eu ver Ele já está Sub efeito a poção E ele aqui Está com partículas diferentes Cada poção Tem uma partícula diferente E o que eu vou fazer agora Se eu começar A atingir esse mob Ele tem 5% de chance De dropar traças É isso mesmo Vou ficar batendo Vou bater um pouco mais E daqui a pouco Algumas traças Poderão Olha só Surgir Esse aqui Está com uma chance Muito pequena Mas foi eu falar E acabou aparecendo as traças E cara Isso é muito inusitado E o que essas poções Acabam fazendo É ampliando o desafio Do Minecraft Ampliando a dificuldade De jogo Mas bem Agora vamos aprender Como fazer as poções E é muito simples Já pessoal Os ingredientes especiais São esses aqui A vara do mob de brinze A teia do Minecraft Esse bloco de slime E a pedra Está legal Realmente recursos simples Então olha só Aqui eu tenho feito Essa poção Que é chamada Wind Charged Então olha só Vou pegar Essas poções Que eu já preparei Vou deixar aqui acima E a receita Basta colocar aqui Olha só A poção estranha Você coloca a poção estranha Com base Coloca o pó de blaze Que é padrão E aqui você coloca A vara do vórtice Aí a poção vai ser preparada Inclusive Já deixo preparando Essa aqui Essa aqui eu já tenho preparado Que é aquela poção Olha só Chamada Weaving Essa aqui usa a teia Aí você coloca a poção estranha E vai preparar a partir da teia Já essa outra aqui Deixa eu ver qual foi a poção Você usa o bloco de slime Deixa eu tirar essas aqui Que eu já tenho deixado preparando Vou colocar a poção estranha E vocês vão conferir Que todas serão preparadas Essa aqui é a receita especial É a pedra Deixa eu tirar rapidinho Vou colocar a poção estranha E agora vamos começar A pegada aqui Olha só A poção ficou pronta Que usa aqui a vara do vórtice Já essa outra aqui Olha só Que usa a teia Ficou pronta Que é a de Weaving Já essa outra aqui Que usa olha só O bloco de slime Vai se transformar já já Agora acabou De ficar pronta Cara Muito legal E temos essa outra poção aqui Que vai ficar pronta agora Que usa a pedra E no caso É a poção de infestação Aquela que fica liberando as traças E para quem está estranhando Essas poções Que tem esses efeitos especiais É muito simples Tudo isso faz parte Dos novos desafios sinistros Que a gente pode encontrar Na estrutura Câmara de julgamento Como a gente sabe A estrutura segue sendo atualizada E uma das novidades É essas Alguns spawners especiais Sinistros Que aparecem lá Podem gerar criaturas Nessas condições Então já fica o aviso aí E para quem assiste o vídeo até aqui Eu quero aproveitar Para recomendar Esses outros vídeos Aqui do canal Nesse aqui eu falei Sobre 50 coisas Que vocês precisam saber Sobre a atualização 1.21 O vídeo está muito formativo E também quero recomendar Esse outro vídeo Onde eu falei Sobre 15 coisas Que vocês precisam saber Sobre a Mace do Minecraft O novo equipamento De ataque do jogo Beleza pessoal? Vou deixar os links Aqui na descrição E agora escreve aqui No espaço de comentários O que é que vocês acharam Dessas poções Beleza? Então bem pessoal Esse que foi o vídeo E eu espero que vocês tenham gostado Se gostaram Deixa aquele like Se não é inscrito no canal Clique em inscrever-se E também ative o sininho Para receber as nossas atualizações Eu vou nessa Até o próximo vídeo Falou!